Já parou para pensar qual é o padrão que Deus tem para a sua vida? Nós somos seres humanos, então a gente se faz em comparação ao outro e durante toda a nossa vida a gente está procurando o padrão, parâmetro, alguém em quem nós possamos nos espelhar. E em tempos de rede social, de ter uma oferta muito grande, de modelos a serem seguidos. Então aquela pessoa que você segue, que você curte o perfil, que você acompanha, de repente você estabelece ali como sendo o seu padrão, não sei, o seu padrão de beleza, o seu padrão de maternidade, o seu padrão de relacionamento, não sei como é que você está procurando isso. Ou às vezes é alguém na sua comunidade, na qual você se espelha. Fato é que nós estamos sempre tentando nos referenciar. A gente está sempre procurando alguém que possa servir de modelo por causa das coisas boas que nós enxergamos naquela pessoa. Ninguém escolhe por modelo um indivíduo que não vale nada, não sei que essa pessoa esteja com falta de juízo na cabeça. Mas a gente não tem por modelo um bandido. A gente não tem por modelo alguém que vive uma vida de pecado. Você tem o mínimo de comprometimento com a verdade, com a palavra de Deus, não é esse tipo de gente que você escolhe. Você escolhe pessoas que você considera que tenham ali alguma coisa boa para lhe acrescentar e vai querer, vai tentar ser parecido, igual, não sei. Mas existe um padrão que é bíblico, existe um modelo, um referencial que Deus estabeleceu para que nós fôssemos iguais. Qual é esse referencial? Está aqui na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 13. Vou contextualizar. Antes de chegar no versículo 13, Paulo está dizendo que Deus deu dons aos homens, estabeleceu alguns paraprofetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para ensinar a palavra, para que nós pudéssemos viver em aperfeiçoamento, em edificação. Aí ele chega no 13. Ele diz assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É aqui que eu quero falar contigo. Ele diz, a unidade da fé. O que é isso? É todo mundo crer na mesma coisa. Todo mundo crer que Jesus Cristo é o único e perfeito Filho de Deus, que assim mesmo se entregou sem ter pecado, para nos salvar dos pecados, por causa do amor de Deus. Isso é a unidade de fé. Todo mundo acredita na mesma coisa. Ao conhecimento do Filho de Deus. Quer dizer, a gente acredita e busca conhecer o Filho de Deus através da palavra. A varão perfeito. Esse finalzinho que está o nosso padrão. Deus quer que a gente chegue, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é muito sério, é muito importante. Deus espera que você e eu cheguemos à medida da estatura, a estatura é da altura, do tamanho completo de Cristo. O seu padrão é Cristo. Deus quer que você seja igual a Ele. Deus quer que você pense como Ele pensou, que você haja como Ele agiu, que você fale da maneira como Ele falava, que você tenha misericórdia e compaixão como Ele tinha. Talvez você até se ajeitou aí na cadeira agora, na poltrona, e falou assim, não tem jeito. É impossível, não tem como, mas é o que Deus está dizendo. Ele espera que nós sejamos dessa forma, que nós vivamos dessa forma. E a gente adotou um título que subentende que a gente também espera. Nós somos cristãos imitadores de Cristo. O que eu quero te falar hoje? Esse padrão é muito elevado. É muito alto. É aqui que Deus quer que você chegue. Não dá para perder tempo nessa vida. Não dá para perder tempo com futilidade. Não dá para ficar se enchendo daquilo que não edifica. Se o seu padrão é elevado, significa que o seu trabalho vai ser grande. Você precisa buscar. Não é pela sua força, pelo seu empenho. O Espírito Santo vai fazer a obra, mas você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que dar lugar para que Ele faça a obra. Você tem que desejar isso. Isso tem que ser o alvo da sua vida. Isso tem que ser o desejo. Você vai direcionar e priorizar. Espera aí, para que eu estou perdendo tempo com isso, se Deus espera que eu seja igual a Cristo? Eu preciso direcionar as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas preferências, para que eu alcance a medida da estatura completa de Cristo. Essa é uma obra em conjunto. Você vai fazer junto com Deus. Você vem com a força de desejo e Ele vem com a capacidade. E assim você será moldada como uma mulher que vence uma cristã de verdade.